Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Flauta Doce do Zero. Neste vídeo eu vou te ensinar as notas da nota dó, que é esta aqui, essa aqui, para cima, a segunda oitava da Flauta Doce. Não encontramos muitos vídeos explicando sobre essas notas, as posições, eu vou te ensinar neste vídeo. As notas naturais, e no próximo eu vou ensinar as notas, vamos chamar de cromáticas, notas alteradas, as sustenidas, as bem-vindos, tá? E este vídeo é para o meu aluno Enzo Gabriel. Enzo Gabriel. Nós estávamos em uma aula hoje, ao vivo, e ele, professor, eu estou com uma dúvida nessas notas, procurei vídeos, não achei. Eu falei, vou gravar esse vídeo para você, e para outras pessoas também vão querer, vão procurar e vão achar. As notas da segunda oitava da Flauta Doce, as notas mais agudas, tá? Estou aqui com essa Flauta Doce Soprano Barroca, né? Essa aqui. Essa outra aqui, que eu comprei lá em Orlando, nos Estados Unidos. Flauta Doce Soprano também, Soprano é o tamanho dela, tá? Ó, essa aqui, tá? Essa aqui é de 98. Flauta Doce, antiga, relíquia. Essa outra, e essa aqui que eu comprei, é Flauta Doce Contralto, é maior que essa aqui, ó. Então, ela é mais grave, ó. Por exemplo, eu vou fazer a nota Sol aqui, ó. Na Soprano, ó. Na Contralto, se eu fizer a mesma posição, vai ser a nota Dó. Ó. O Sol, tá aqui, ó. Na Contralto, é a mesma posição do Ré, ó. Vou soprar com essa mão, só para você ouvir melhor. Ó. Entenderam a ideia? Mas vamos lá. Flauta Doce, Soprano. Notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá. É a barroca. Dó, Ré, Mi, Fá. Sol, Lá, Si. Dó. Até aqui você já sabe, ó. Dó, fechado. Ré, Mi, Fá. Que é a barroca, esse foro germânico é aqui. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Beleza. Depois do Dó, vem o Ré. Novamente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, Dó, Ré. Dó, Ré. É o Ré. A nota Mi, aqui embaixo não é assim, ó. Aqui embaixo, aqui atrás fechado. A partir do Mi, eu vou colocar meio furo aqui, ó. Ó, fechei, meio furo. Ó, o Mi de baixo, vamos chamar assim. Meio furo. Viu? Só mudei aqui atrás. Aí você vai soprar um pouco mais forte. Mi. Depois do Mi, vem o Fá. É aqui, ó. A partir do Mi, desse Mi aqui, da segunda oitava, tudo com meio furo. Meio furo. Aí vem o Fá. O Fá aqui de baixo é com esse dedo aqui, ó. Deixa ficar um pouco mais... Esse aqui, ó. E o de cima, eu tiro esse dedo aqui. E meio furo. Se eu deixar o último furo, não vai sair, ó. Então, Dó. Ré. Mi. Fá. Assim, o dedinho. Sol. Igual o de baixo, com meio furo. De baixo. Lá. Ó. Igual o de baixo, com meio furo. Meio furo. Lá. Aí o Si, o de baixo, é aqui, né? Aí o Si lá em cima, é os dois furos aqui, com meio furo atrás e esses dois aqui, ó. Cada furo aqui tem um dedo. Não posso colocar esse aqui pra cá. É aqui. Então, vai ser um, dois, três, não, quatro, cinco. Lá. Si. Com meio furo. Si. Pegou? E o Dó? Tiro esse aqui, ó. Dó. Lá, Si. E o Dó? Entendeu? Então, Dó. Ré. Mi. Meio furo. Fá. A partir do Mi, a partir do Mi, tudo meio furo. Fá. Seu dedinho. Sol. Lá. Si. Ó. Lá. Coloquei os dois. Si. E o Dó. Tirei esse aqui. Sol. Lá, Si. Dó. Aí tem saliva, ó. Quando tiver saliva aqui dentro da flauta, você põe o dedo aqui. Aqui na janela, onde sai, né? Para não sair som e sol para mais forte pouco. Para ela sair para lá. E aí você pode fazer agora toda a escala. Dó lá de baixo até o outro Dó lá em cima. Entendeu? No próximo vídeo eu vou ensinar as notas cromáticas. E se você gostou muito e tem interesse de conhecer os meus métodos, eu criei dois métodos para a flauta doce. Volume 1 e volume 2. Aqui embaixo na descrição tem um link para você conhecer os dois métodos bem legais. Métodos de flauta doce. Bastante lições, teoria musical. Bem legal. Volume 1 e volume 2. Vem aqui embaixo na descrição do vídeo. Toca no link ou clique no link. Fala para o site. Veja com calma e adquira o seu. Compre o seu que vai te ajudar muito. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Não perca nada que eu vou postar aqui futuramente. E assista aos vídeos anteriores. Tem muitos conteúdos aqui para você que gosta de flauta doce. Que quer aprender mais flauta doce. E para você que quer, para você que conhece alguém que gosta de flauta doce. Ou alguém que talvez vá gostar. Se pensa assim. Aquela pessoa, eu acho que ele gosta. Eu faria bem para ela aprender flauta doce. Manda para ela o vídeo. Para ela conhecer o nosso canal. E comente aqui embaixo para mim o que você quer que eu ensine aqui. Comenta e escreva aqui. Sérgio, ensina tal música. Sérgio, fala sobre tal coisa. Assim como o Enzo Gabriel falou. Sérgio, eu estou com uma dúvida nessas notas. Tem como me explicar? Aí eu gravei o vídeo para ele. E para você que está vendo aqui. Então escreva aqui para mim que são ideias de conteúdos para te ajudar na flauta doce. Que é um instrumento muito legal. E não é um brinquedo, tá? É um instrumento de verdade. É um instrumento profissional. Não é de brinquedo. Ó. Deus te abençoe. Valeu. E aí E aí